Bora cavalinho Caralho, 131 mano Tem jeito mano, aqui é Nem começamos Direito off Comida não tá alta Muito pouco de orgogênico O corpo tá pedindo, o corpo tá querendo O negócio tá Empurrando a pele pra fora O músculo querendo crescer Vai ser bom esse ano Quanto que deu? Mano, dona Ari, 131kg 131kg 131kg? Tá com esse peso todo assim? Ainda nem começou praticamente off De verdade mesmo 131kg? Quanto você tem que bater na Clássica? Se for na Clássica, 104kg Nossa mano, muito peso É assim, a condição tá boa Tá com o corpo Foi o que eu tinha dito já Pra galera Falei, cara, eu passei o ano todo Esperando por um off-season Meu corpo também A gente puxou mesmo A condição puxou a preparação Eu falei, pô Vai ser eu descansar Eu tava fazendo uma cacetada de cardio Treinando um monte Vai ser eu descansar Começar a comer Uma quantidade suficiente de proteína Não precisa nem ser muito carboidrato Cara, meu peso vai subir antes de eu tá bolando Aí voltei agora O peso já tava 120 e pouco Aí voltei, entrei agora com um pouquinho As coisas vão progredir devagar No off-season Cara, o peso já tá 131kg Não tem como O corpo tá pedindo O corpo tá pedindo É o que eu disse também Falei, pô A galera fala, pô, na Clássica já tá pronto Pra fazer e tal Cara, mas eu acredito Que se eu fizer o que eu nunca fiz E que não tá longe pra eu fazer O que eu nunca fiz É só eu fazer realmente o que tem que ser feito Nunca tinha feito Fiz poucos meses Se eu ficar um ano fazendo tudo o que tem que ser feito Eu acredito que eu consigo a minha vaga na Olimpia Seja em uma ou seja na outra Seja na off ou seja na outra Eu acho que eu nunca vi você fazer um trampo de off Exatamente Bem feito Sempre assim Descansava Aí voltava No pre-contest No pre-contest Nunca fiz uma opção Mas nunca se fez O que os atletas sempre fazem Exato E ainda não comecei Um off-season com 130 quilos Numa condição boa É peso, meu Assim, falando assim Elisticamente Tem que perder mais de 25 quilos Pra entrar na categoria É muito peso Não é impossível Mas é muito peso Mas assim Né Nesse momento esse peso Você é um cara open Eu tô vendo poucos open assim 130 quilos Né Com estética E uma condição boa Ah Se analisando Todos os campeonatos Não os principais Assim Mas se analisando Todos os campeonatos Que teve na open Durante o ano E tal Cara, eu acredito muito Que se eu fizer um trabalho De off-season Eu consigo Ser campeão De um pro show Na open Esse ano aqui De 2022 Lá pro final do ano Veremos horse Na olímpia Esse ano? Esse ano Eu quero a olímpia Se for lá Minha mão Vai cair meus joelhos Dentro que eu vou treinar Mas eu quero ir por aí Deixar aí galera Façam força aí Queremos ver o horse No olímpia Eu falo Assim A estética que o horse tem É algo assim Muito bonito de se ver Assim pouco A nível mundial Pouca gente tem A estética que o horse tem Tanto na open Como na classic Então Seja onde eu for Eu sei que o horse vai fazer Algo bonito Assim que vai chocar Mas Eu tá com muito peso 131 quilos Muito peso Pra cacete né Você já tinha chego Gordão né Já Cheguei com 132 Bem ruim Bem gordo mesmo Barrigona Fora de forma total Fora de forma Sem estética Sem estética nenhuma Agora Cintura muito controlada É o que É aquilo que a gente tava conversando né A sua linha sempre fez muita diferença Você não pode perder isso jamais Senão você vai perder sua característica E o que tanto tão falando de você Exatamente Eu acho que ter dado essa repercussão Me acendeu uma luz sabe Que eu preciso trabalhar muito em cima disso Não deixar Nenhuma vontade minha Ah quero crescer isso Quero crescer aquilo Quero não sei o que Acima do Quero melhorar a minha estética Não é manter Eu quero melhorar A minha estética Quero afinar mais a minha cintura Quero deixar meus ventres mais arredondados Mais pra fora Eu quero fazer um trabalho de treino Pra melhorar a minha estética Por quê? Porque é isso que eu vou me sobressair Dos outros Dos maiores Certo? Você estando na open Quem que você acha assim Você se espelha Ou você acha que você tem capacidade De estar ao lado Assim Vendo a nova linha Estamos a falar de Lebrada Anter Lebrada Rafael Brandão Nick Walker William Bonac Brandon Curry Big Ramy A de Chopin Flex Lewis Que vai voltar Então estamos a falar assim Freaks Com caras estéticos Onde é que você se vê? Onde eu me vejo? Cara Eu me vejo Com um pezinho Na estética Certo? Eu acho que eu preciso trabalhar Esse ano de off Se eu realmente for na open Esse ano Até a metade dele Tem que ser um off-season Consistente Limpo De eu ganhar O máximo de massa muscular Sem perder linha de cintura Talvez melhorar ainda A linha de cintura No off-season Tal Fazer um trabalho realmente Que ninguém faz Focado totalmente para estética Colocando massa Nos pontos certos E aí Cara Um shape que eu acho muito fera Também É do Kington É o menino que ficou No Canadi É É Que fez uns vídeos com o Nick Walker Agora Kington Kington Beastwood Eu achei muito bonito O shape dele É Dentro dos estéticos Eu acho O Rafa Esse Esse rapaz É E Eu gosto muito do shape do Regan Também Gosto muito do shape do Regan Acredito que esse ano Que ele vem aí Ele está vindo forte Junto com o Milos lá É Bem legal Agora assim Do top 3 lá Pra mim O Rádio Chopin Que é o diferenciado Porque Não me Não me encanta Não me Me enche os olhos De brilho Ver a condição E Aí O Big Ramy é estética Mas a condição Do Big Ramy Do Brando Curry Que eles vieram Num corpo Por um todo Não acho Eu não acho Tão glorificante Quanto a condição Que o Rádio veio As pernas do Rádio Estava uma coisa Assim Três níveis acima De condição E maturidade muscular Do que a do Big Ramy Do Brando Curry De perto lá De perto também Estava É assim Eu vi bastante Víde bastante foto Mas de perto Pra gente que tava ali Debaixo Tava mais nítido ainda Você via a galera Cara Tipo assim Era do rádio No sábado É que eu acho Que no Na sexta Ele não venceu Mas no sábado Pra mim Ele tava Tava melhor Era o cara diferente Você viu o Big Ramy Deu uma decepcionada É Cara Um cara Um cara Que eu gostaria De ganhar Um dia Seria do Nick Walker Porque eu me espelho muito E eu Eu me motivo muito Com ele Porque ele é um cara Muito novo A mesma idade que eu E ele bate no peito E fala Não dá pra vocês E não dá pros caras Entendeu? Ele chega ali ó Aqui ó Fazendo assim Eu fiz a dupla bíceps Até igual a ele No campeonato Já sei que ele faz assim Mano Bom galera Deixa um vácuo O Horst não vácuo Não vácuo Sem vácuo Mas ele é gigante Não Eu gostaria de ganhar dele um dia Tem que Porque ele bateu os caras no bolso É lógico A chama que eu vejo nele A motivação O jeito que ele treina É uma coisa muito parecida Com o que eu tenho Quando eu to treinando Eu vejo ele treinando Eu falo Eu treino desse jeito Eu sou psicopata Se tiver que sentir dor E passar da dor Você vê o negócio Você fala Pô eu me identifico Então por isso que eu gostaria De ganhar dele um dia Eu quero ganhar do que eu vejo ali Galera O Horst está aqui a explicar Eu acho que Eu identifico muito Eu vindo como atleta de fora Para o Brasil Eu sinto muito isso Confiança lá fora É confiança Não é arrogância Então o atleta fala assim Eu quero bater dos caras Eu quero ser o melhor E a interpretação Lá fora É totalmente diferente Que no Brasil Se o Horst falar isso Vamos dizer Ele está se achando Lá fora não O atleta fala Eu vou ganhar desse cara Eu quero ser melhor que esse cara E lá está tudo bem Desde que você faça o trabalho E suba em cima do palco E mostra que você fez o trabalho Todo mundo vai respeitar Agora Aqui no Brasil Às vezes a gente vai com cautela Por essa razão Se o Horst for um pouco mais confiante Vão achar que ele está se arrogante Mas não Ele está apenas confiando no trabalho Que ele faz diariamente Porque o sacrifício Todos os atletas fazem igual Não é porque um come talápia Porque ele não deixa de comer tilápia Todo mundo come a mesma coisa Todo mundo trabalha O que faz a diferença É a confiança Do quanto você deposita O 100% diariamente Isso que faz a diferença Então Para não confiar nele Ué Quem que se prepara para Ficar em segundo? Ninguém O Rudy esses dias postou Perguntaram se o Rafa Tinha chance de ganhar o Arnold E falou Que atleta que Que vai Trabalha para o top 3 Que vai ficar em quarto Que vai ficar em quinto Você se prepara para ser campeão De todas De todas De todas Você tem que estar preparado Para estar em último Você não acorda e fala Ai Exato Tomara que eu não fique em terceiro Fique em segundo Não Não faz sentido Se tiver que cortar os dois braços Para ficar em primeiro Vai ser E ali Cada um defendendo o seu E cada um defendendo o seu sonho Então você tem que lutar Você tem que ser confiante Isso é normal Mas eu acho que o Brasil vai Melhorando Tá vindo Tá vindo Mais atletas competitivos Em alto nível Passando esse profissionalismo Para a galera Acho que vai Essa Muita mídia No começo Assusta um pouco Alguns atletas Se escondem Mas vai melhorar É bom É bom Precisamos da mídia sim Precisamos trabalhar É bom No meu tempo Não tinha toda essa mídia Não tinha toda essa mídia Hoje em dia os atletas Têm toda essa Percussão que está a dar É bom Estou a ganhar mais dinheiro Estou evoluindo Brasil Está sendo destaque A nível mundial Todos os dias Sai notícia de um atleta brasileiro O ORS está sempre a sair Como outros todos Brandão Ramon Todo mundo está a sair A nível mundial Nós precisamos sim Da mídia Mas o trabalho Em cima do palco Tem de ser diariamente Trabalho duro Para conseguir os objetivos Lá fora eu estou a trabalhar Agora nós vamos fazer o nosso Vamos trabalhar duro também Sem Sem muita Sem muita Mimimi Vamos para cima E é por causa da galera De vocês Que a motivação Pelo menos em mim Triplicou A crença Em mim mesmo Quando eu sempre posto Você tem que acreditar em você Eu sempre acreditei em mim Tá ligado? Mas assim Os gringos lá fora Postarem tudo que postou Depois do campeonato Ah Mais estético Mais não sei o que lá Comparação com um aqui Comparação com o outro ali E vocês Aqui do Brasil Abraçarem a causa Vem junto comigo No meu direct Nas minhas postagens Mandando motivação E principalmente Quando os caras lá fora Postam Eu ou qualquer atleta brasileiro E eu vejo mano A varredura Nos comentários de bandeira Do Brasil e tal Cara Essa bandeira que eu estou levando Essa bandeira que eu Carrego nas minhas cotas Para treinar Para fazer tudo Tá ligado? Tipo assim O que vocês trouxeram O que vocês acenderam aqui dentro É tão grande Que eu acredito Pelo tamanho dessa chama Que vocês mantêm aqui dentro Que eu posto qualquer coisa Que eu posto qualquer coisa Dentro desse esporte Que eu consigo Seja amanhã Seja depois de amanhã Ou seja daqui 5 anos Vocês Depositaram essa confiança em mim Fizeram Eu acreditar que eu posso Entendeu? Então Dia Após dia Eu vou treinar Com isso aqui dentro de mim Tá ligado? Eu vou botar tudo para fora aqui Todos os dias Eu vou quebrar Toda a academia Faltou Faltou um toquezinho de horse Tava muito Tava muito intelectual Muito Meu Deixa um comentário aí De apoio para o horse Horse no Olimpia 2022 Vai E uma na outra vai A gente vai trabalhar esse time inteiro aqui Quando um sonha Todo mundo sonha junto E acredita e trabalha Esse é o propósito Então O sonho dele é nosso É do Rudy É meu Vocês somam demais Vocês somam demais Vocês fazem parte Toda essa jornada Então deixa os comentários Dando força para o horse Se não fosse vocês Nada disso aqui Que a gente vive hoje Era possível É isso É nós